A organização criminosa, ela tentou se organizar, mas aqui acabou sendo desarticulada. Quem vai trazer mais detalhes pra nós é o delegado, né delegado? Uma organização que estava se especializando justamente nesse tipo de entrega, né? Boa noite. Exatamente, né? Então, foi uma investigação que durou quase dois anos, né? E durante todo esse tempo, nós realizamos diversas diligências investigativas, de inteligência policial, né? Diligências de campo, né? Foram mais de mil horas de monitoramento, até que nós conseguimos aí esquadrinhar a operação desses três grupos criminosos que atuavam em Goiânia. Era uma atividade muito sofisticada de tráfico, né? Inclusive, uma dessas organizações, né? Desses grupos criminosos, eles tinham procedimentos específicos de segurança, até pra enganar as autoridades, evitar que não fossem pegos pela polícia durante o transporte da droga. Basicamente, funcionava da maneira que os usuários já tinham conhecimento do canal de comunicação, via telefone, WhatsApp, né? Até Facebook. E eles encomendavam essas drogas, né? Por via telemática ou por via telefônica. E o operador do esquema, né? Dentro de cada grupo criminoso, ele passava a demanda de droga para os traficantes que atuavam em determinada região de Goiânia ou das outras cidades da região metropolitana. Delegado, agora a polícia conclui aqui, então, desmantelando esse esquema grandioso de drogas. Exatamente. Nós conseguimos, ontem, encerrar a investigação das 20 pessoas indiciadas, né? 20 pessoas foram indiciadas neste procedimento policial. 15 ainda permanecem presas e nós temos dois ainda que estão foragidos, né? E todos eles deverão responder pelos seus atos perante a justiça agora. Ok. Primeira vez aqui na cidade, doutor? É a segunda vez. É a segunda? Seja bem-vindo, viu? Ô, Silvier, é aquela coisa, ele não é daqui, o delegado. Você estava me dizendo que você é de Brasília, né, doutor? É de Brasília, vindo pra cá. E aí, o bandido, o criminoso, né? Quando a gente fala dessas organizações criminosas, na verdade, são desorganizações criminosas. Porque por mais que eles tentem se organizar, tem sempre a inteligência da polícia que é bem maior e acaba quebrando as pernas desse tipo de quadrilha aqui no estado. Silvier.